Oi pessoal, tudo bem? Hoje o nosso Trocando Figurinhas vai ser muito, 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 muito especial. É um assunto que vocês estão pedindo há muito tempo e eu acho que vocês vão ficar super felizes com uma pessoa que eu chamei para fazer uma participação especial. É o seguinte, a gente vai falar sobre a profissão de ator e eu achei que seria melhor, ao invés de só eu falar, só eu mostrar minha experiência, eu chamar alguém de outra fase da vida que também pudesse passar um pouquinho da experiência dela. Ah pessoal, outra coisa, esse vídeo ficou um pouquinho maior do que a gente esperava, então para vocês não terem uma informação muito superficial, eu acho que vocês querem que seja um pouco mais profunda, eu resolvi dividir em duas partes, é este vídeo e o próximo. Então quem curtiu, assiste o próximo vídeo que também vai ter o resto das informações, tá certo? Bem, mas agora vamos começar? Vou chamar aqui a minha convidada especial, Raíssa Chadade, a Bia. E oi pessoal! Agora gente, vocês acham que a gente está de férias, mas a gente não está não, a gente tem muito trabalho de ator, é muito além da novela, que é o que vocês assistem, né? Verdade, só porque a gente acabou a novela a gente não está de folga não. Vamos lá! Você sempre gostou de televisão, novelas? Era um sonho para você trabalhar na TV? Eu sempre gostei de novelas, sempre foi um sonho para mim, desde os 5 anos, é um sonho para mim. Para mim também, eu tinha, sei lá, não lembro nem quantos anos eu tinha, mas eu assistia TV, eu ficava imitando, eu lembro de imitar as aberturas das novelas, não era nem a novela em si. Eu ficava vendo, eu lembro de Fera Ferida, eu fazia a fera, eu fazia os barulhos, eu dançava. Eu fui uma vez no teatro, quando era criança, então para mim ser ator era fazer novela, era o que eu conhecia na época, assim. Quando eu assistia a Calossel, eu imitava algumas cenas assim deles, eu amava o Calossel, eu era super fã de Calossel e também já tinha ido em alguns teatros, eu ficava, meu Deus, gente, será que um dia vai estar passando na televisão, né? Gente, logo na novela seguinte. É, exatamente, eu tinha feito o teste pra Calossel, aí eu não passei e depois eu passei em Chiquititas, logo depois da novela. Com quantos anos começou a trabalhar como modelo, atriz? Você chegou a trabalhar como modelo? Cheguei, eu fiz curso de modelo porque eu era uma menininha muito tímida, que eu era um bicho do mato. Tudo eu olhava com cara de brava, eu era pia, sério, eu era pia pessoa. E com 5 anos a minha mãe me colocou na Byclaw, que é uma agência de modelos, que ela dá o curso de modelos lá em Santos. E aí eu fui pedindo teatro pra minha mãe, sapateado, dança, canto também e hoje eu tô aqui fazendo novelas, teatros também. Vocês estão vendo, pessoal, tem que estudar. Vocês perguntam, tem muita pergunta, imagino pra você também, tipo, o que eu faço pra esse ator, me coloca na novela. Exatamente. Gente, tem que estudar, né? Eu fiz 3 anos de teatro e teatro é muito bom porque ele te dá uma base, né? Exatamente. Eu comecei fazendo curso de TV com 12 anos, eu fiz curso de teatro. E cheguei a fazer parte de uma peça na minha cidade, na cidade do lado, na cidade que eu nasci, que é Canoas. E fiquei 2 anos no grupo de teatro lá. Eu lembro que eu cheguei a ganhar 32 reais. A gente fez uma peça pra umas escolas, mas não, era mais como curso, como aprendizado. E aí chegou um ponto que meu pai falou, Filha, não tenho mais condições de pagar curso pra você e tudo mais, vamos botar o pé no chão. Porque parecia uma coisa muito distante, por ser de uma cidade pequena. Quando eu comecei a trabalhar, tem meu dinheiro, eu que fui atrás. Eu comecei a fazer curso de TV, tá, é isso que eu quero. Então aí, a partir daí eu comecei a estudar teatro. Fui fazer faculdade de teatro, estudei 4 anos, fiz vários cursos também. Já teve algum trabalho como atriz quando adolescente, é isso que eu falei, só essa peça infantil. Fiz um curta-metragem com o Guilherme Winter, que agora ele tá nos 10 mandamentos. E eu já fiz peças de teatro também. Depois veio o Chiquititas. Já tem muita experiência, sabe? Quando eu terminei a minha faculdade de teatro, eu já tinha feito vários curtas universitárias. Eu fiz 2 longa-metragens, 2 filmes, de cinema independente. Que é um pouco mais difícil de você conseguir ir pro cinema, por causa da distribuição. Ah, eu trabalhei muito com publicidade, fiz teatro, fiz algumas peças de teatro. Pra quem pergunta agora, eu estou ensaiando uma peça de teatro, que é pro começo do ano que vem. Então, muita coisa acontece fora da TV. Legal, eu quero assistir, hein? E o pessoal às vezes acha, tipo, ah, mas você não trabalha mais como atriz? Porque não vê a gente de novela. É, exatamente. Tem muita coisa que acontece por fora. Eles estão fazendo um monte de espetáculos fora, eventos. Também estou em parceria com os shows que as crianças mais amadas no Brasil. E a gente está circulando pelo Brasil inteiro. Quanto ganha um ator-atriz? Porque todos acham que, assim, só porque você trabalha numa novela que você já é rico. Já é rico? Não, gente, você tem que trabalhar, tem que batalhar pra ser rico, né? E, assim, se você começa fazendo teatro ou faz alguns curtas no começo da profissão, você faz muita coisa de graça. Sem cachê. É pra você ter um material, pra você ter um currículo, pra ter o que apresentar. Exatamente. Agora, se faz publicidade, já paga um pouco mais. Depende do personagem, vai ganhar mais, vai ganhar menos. Novela, até dependendo da emissora, o valor varia completamente. Tem emissora em que você vai fazer muitos eventos, tem emissora em que você vai fazer menos. É muito inconstante. A profissão do ator é inconstante, na verdade. Porque você não está sempre contratado. Às vezes você tem uma oportunidade incrível e ganha muito dinheiro. Às vezes você tem um mês sem muito trabalho. Então, não existe um valor certo. Mas é uma profissão que você tem que batalhar. Se você quer ganhar dinheiro, tem que batalhar com qualquer outra. Bom, pessoal, hoje a gente estava muito empolgado na entrevista. Então, vai ser dividido em duas partes, tá bom? Não se preocupe que a gente já escondeu todas as perguntas, tá? É, assista o próximo vídeo. Exatamente, está dividido em duas partes. É isso aí, a gente vê vocês então no próximo vídeo. Aguardem! E aí E aí E aí